É de Marascogas Novinha Donadinha Tirada criminosa Novinha Donadinha Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Toma machucada Toma machucada Eta Sua pepeca criminosa Toma machucada E vai no Paravaia Eu sou Neca Paredão Dudu Paredão Sua pepeca criminosa Aumenta o paredão Aumenta o paredão Viola de puto Viola de puto Novinha Donadinha Tirada criminosa Novinha Donadinha Tirada criminosa Vou machucar Sua pepeca criminosa Toma sua ladrona Toma, toma fala Drona Eta É limite do grave gosta Toma, chuta Preparadão vai, 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 vai Toma machucada Toma machucada Toma, toma Toma, chuta Sua pepeca criminosa Pepeca criminosa Pepeca criminosa Novinha, danadinha, tirada criminosa Vou machucar sua pepeca aqui Vou machucar de puto Te virei eu, HMJ, Conduções, UB325 Bea, 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 tudo de pai, tudo da rua Gente, excelente Pantera Paredão, Arisulente Paredão, LM do Grave Costa Vou machucar sua pepeca criminosa Vou machucar sua pepeca criminosa Vou machucar sua pepeca criminosa Toma�ח, eu que puto gosta Um puto mó... prende o paredão sua balança Vou machucar sua pepeca criminosa Vou machucar sua pepeca criminosa Vou machucar fala com puto A CIDADE NO BRASIL